Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuo aqui minha jornada até o ponto do litoral catarinense e estou numa praia sui gêneris aqui. E mais alguma coisa interessante aí. Vem comigo! Lá tem dunas, né? Bem encostado aí, ó. Quase não tem praia. Pessoal, lá a maré agora já está descendo, já teve mais alta. Na parte que a gente estava, do continente. E aí está uma... Aí estou vendo se é o ribeirão da ilha nesse trecho, mas acho que é. Só que tem mais uma montanha lá para trás. Um cantinho e tanto, né, essa casa. Um lugar bem gostoso para viver no sossego. Casa de veraneio. Aprendi a gostar muito da Ilha Comprida. E aqui é uma parte que lembra muito a ponta lá da Ilha Comprida. Apesar de ter essa montanha, o vilá não tem. Mas é a mesma vegetação, né? Aí forma uma praia que não afunda. E lá está a molecada brincando. É, formou um banhado aqui no piscinão. Bem interessante aqui. Visual diferente. Mudar um pouco do que a gente vê, né? Dá para perceber que no dia de ressaca e maré alta, né? A areia também bate bem aqui, ó. Vai desbarrancando, vai descendo. Tem bastante galho e bastante árvore. Vamos ver onde sai isso aqui. Bem interessante, ó. Aqui pela vegetação dá para ver que o mar andou subindo, né? O menininho aprendendo a jogar tarrafa. O pescador aqui. Aqui já tem algumas casas da época que não era preservado, né? Aqui tem as casas que dão direto na praia. Bem dentro do mar. E é uma rua sem saída. Então ficou uma vielinha particular. E aqui do lado é mangue. E acho que pelo menos, felizmente, preservado, né? É uma ilha comprida. Uma ilha comprida. A vegetação de restinga, acho que chama, né? Com as lagoas. A ponta do papagaio. Nós estamos chegando lá pela praia dos sonhos. Lá é Naufragados. E lá Fortaleza na ilha. Na verdade, só olhando no mapa. Para ver o nome. Eu estava achando que ela chamava Papagaios Menor. Mas Papagaios Menor é aqui à direita. Lá é a praia da Fortaleza. Na ponta, extrema Ponta Sul. E aqui é a praia dos Papagaios. Ainda não vi nenhum. Domingo, fim de tarde, meio fresquinho. Bem vazio. Bem vazio. Tem uns caras aí andando de quadriciclo. Que não pode ir carro. Também não pode ir quadriciclo. Acho eu, né? Mas no fim pode ir tudo. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem uma construção lá. Bem interessante. Um dia já não está tão bonito. Aqui na ponta dos Papagaios. Vamos lá se a gente pega o Naufragazes de frente. Quase de frente ao Naufragazes. Bem perto da Fortaleza. Uma das pedras escorregadias. E aqui é a ponta dos Papagaios. Um alerta lá. Vamos ver o que é. Perigo. Escorrega, né? Está escrito para não pular. Porque quando é maré alta a pessoa pensa que isso aqui pode pular e tem pedra logo aí. O pessoal se quebra. O que é que é? E é uma das pedras. Eu já atravessei as pedras aqui. Vim lá. Cansa, viu? Cansa. Não vou seguir aqui não. Se for contornando essas pedras lá. Se chegar bem de frente para a Fortaleza. Mas é muita mão de obra. mas é um passeio legal aqui, por conta dos papagaios continue comigo, não se acanhe de contribuir pode passar um pix, qualquer valor, não se acanhe não ajuda aí, que eu me mantenha na estrada é isso aí, eu sou feliz e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri